Ao pedido do povo, da Piramivento e os magnatas apresentam Festa do Opera Mini com Gita Finha Boçá, família, boçá, daqui Gita Finha Para confirmar a presença no dia 7 de julho Bairro Popular na Festa do Opera Mini E Pé de Galo No dia 7 de julho, pelas 21 horas Bairro Popular, Salão do Franguité Presunito, 2.000 Kwanza VIP, por reserva Ao som dos DJs Prazer e Silva Relâmpago Diesel E Camone Músicos convidados Cesso Panda Preto Bala Neuza Madeira E Mulumba Zamba Animação de Madiza Republicado Realização Da Piramivento E os magnatas Pastrocínio Noca A cerveja de Angola Festa do Opera Mini é o povo E o povo gosta da festa do Opera Mini